Olá, meu nome é Voltaí, esse aqui é um cachorro dog, ele é uma raça de sheepdog, é um cachorro novinho, não tem nenhum mês direito, chegou aqui nesta casa no dia 12 de agosto de 2017, mas eu não sei a dada de nascimento dele. A gente tentou botar o nome de Frank, de Tobias, de Tornado, de Giludo, mas a gente decidiu botar o nome de Toby, olha, olha o cachorrinho, bem novinho, em folhas, sheepdog, a raça dele, É um cachorrinho bonitinho e safadinho, está aqui em Nova Valentina. Agora, vamos ver ele andando. Olha como ele é fofinho, olha, em cima da cama, juro, porque ele é cachorro, juro. Cachorro Toby, com o nome de Toby. Cabração feita no dia 14 de agosto de 2017, por volta, por volta das 7 horas. na segunda-feira. Olha, Ralf, o bichinho seu amigo Ele não vai ficar seu amigo Ele vai ficar seu amigo Ele não vai ficar seu amigo Ele não vai ficar seu amigo Ele não vai ficar seu amigo Calma, Ralf Isso é cachorro, juro Calma, Ralf Está muito nervoso hoje Cachorro, Ralf Bichinho, Tobinho Ele é cachorro, juro Agora vou dar por encerrado esta gravação Ok, até mais Tchau Tchau